Isso que é foda né? Se tem mó trampo, vou dominar o bagulho Aí o jogo vai lá e te faz perdência e você tem como defender Meu, não sei se eu quero fazer isso aqui não Porque eu já dominei essa porra, dominar de novo, sendo que nem foi o que eu perdi Uma coisa foi lá, eu não preparei as defesas direito O cara foi lá e dominou, beleza Mas porra, o maluco foi lá e pegou na história, não pude nem defender Isso é sacanagem Cara, que bosta Tresor! Sabiam que ninguém ia perder isso aqui, fizeram a gente perder um forte de propósito Boa adivinhada Tresor, você tem um forte de propósito Tresor, tem um forte de propósito E tem um forte de propósito Senhor, você tem um corto, o bruxo está Millionaire E eu conheço que ele cresceu gratuito, o que causou bastante pressão, como você disse. Os orcs são capazes de seguir ele. Agora, eu não quero te dizer como fazer o seu negócio, mas você precisa de um negócio para ele. E você pode fazer um risco. Um risco? Sim, ele está levando um monte de prisiones, um deles é o seu overload, eu tenho certeza. Eu quero dizer... Onde? Isso é certo. Ele realmente não está ficando em uma espécie. Quiet! Há três prisiones, você irá e faça o seu negócio, ou eu vou voltar para a área de scouts. Muito bom, Scouts. Scouts vão em frente. E se morrer, é por isso que eu sou tão bom. Certo, aqui estamos. Obrigado, Scouts. Metiu o Green Arrow aqui? Eu sou prínate, meu senhor. Eu sou prínate, meu senhor. Você vocês são tão bom. Há dois outros mais. Quase tem um. Sim, você está permitindo uma. E nós temos um. Eu não posso. Oh! Bom, que é o que tem aí? Nesse. Eu sou. Um, que é o que é? Um... 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 Umu... Um... O que é que eu consegui ir comigo? Eu troquei alguma coisa, eu dei que eu trocou alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, não está deixando combinar as execuções. O que é isso? Esse aqui... e aí a e aí a gente tem uma taraermo um E aí E aí E aí O que é isso? Eu estou com a pistola que o maluco me traiu lá e você vai ficar de papinho comigo e vai ficar doido por você. Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? Você vai ser um filho de Jornal Bairro! Você vai ser escolhido! Eita porra, tem moleque morrendo ali mesmo! A CIDADE NO BRASIL 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 THEN E aí Ah, tá fora derrotar os malucos Um dos atrás de mim, que é a cliteira Não dá pra dominar essa punha enquanto ele tá... Eu não tenho um flecha? Eita! Isso aqui! Peraí, 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 peraí Eu não tô gostando isso aqui não Cadê ele? Eu não medo esse cara aqui, ó O número de mil no musicalismo é que a câmera É fora, cara! Não dá pra dominar essa punha Não dá pra dominar essa punha Não dá pra dominar você Caralho Caralho, ele tá sem flecha, não tem que ver? Claro Eu tô chegando, eu não achei, né? Tô de... Olha esses caras que estão tirando o mundo, mano, velho Nossa, o c**o O que aconteceu? Cara, isso é muito errado, porque acaba a animação, acaba o videozinho e eu tomo um golpe, eu não tenho o que fazer, eu não tava me movimentando... Mas é melhor Porque um carinho meu morreu, o outro tava morrendo Vou ter que matar esses champions que estão com besta antes Porque as outras flechinhas quase não me dão dano, mas a flecha desse bicho aí... Caralho Que caça O que que é? O que aconteceu? 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 Eu sei que sou o primeiro que vai matar Não, por que que eu vou bater no meu maluco, caralho Cara, é difícil, olha isso, as coisas são difíceis, porque você não tem o que fazer Você tá aqui, focado em bater em um bicho, tá vendo o cambalho, olha, tá acertando Até o fone aqui, fiquei tão puto que até tirei o fone Até que pariu Sua pistola Pistola Olha isso Sai da minha frente Obrigado E aí Oh, é um pequeno ranger! Não precisa ver! Falou, Stare! Eu acho que ele fugiu aquela hora por que eu matei trinta mesmo. O que mais ele atira? Se você atira, tu da puta! Vinte quanto mais a treza também. Carai, sai daqui! Olha isso, o cara tá furioso atrás de mim. Tá vendo? O cara vem... No chance? O cara vem furioso atrás de mim, eu tô fugindo. Ah, então eu não consigo parar, né? Eu não consigo parar pra bater nos caras. Eu também quero dominar os malucos. Acho que eu vou focar em ficar matando os Minions. Foda-se, velho. Fazer o que a missão tá mandando. Eu quero fazer do jeito mais legal. Dominar os caras, matar os campeões. Mano, eu vou ignorar isso. Eu vou poupar com os Minions. Melhor coisa. Vou pegar o tempo tentando fazer a missão do melhor jeito. Mais um colo! Tem gente que descamvar sorry. É que aqui não está mais rolando tão bem. Tendei. Porque tem gente que deixar um bait. E aí E aí E aí E aí E aí Ela é insustável, ela é muito forte NÃO! Eu toquei meu próprio maluco, caralho! Eu tava apertando as chinesas pra desviar O que custou? Tava mostrando o sinalzinho ainda que vão lutar até cá Tava mostrando o sinalzinho ainda que vão lutar até cá Tava mostrando o sinalzinho ainda que vão lutar até cá Tava mostrando o sinalzinho ainda que vão lutar até cá Gostou, tchau! Eu te mostro um sinalzinho mais forte E vou ficar atacando eles de cima. Paciência. Não é tão fácil agora. Caralho. Nossa, mas não tem nada. Mas eu tô sendo morto lá. Cada vez menos os malucos podem ajudar. Aí aqui eu tô no meio de um combo aqui. Cortaram o meu combo. Esse aqui já tá, né? Aqui também já tá. Essa aqui. A que б coffee? A que bicho eu tô indo agora? A que bicho? A que bicho? A que bicho que bicho? A que bicho. O que é que ele tem que deixar? Ele tem que chegar aqui! Então, mano, fica aí como a gente vai começar, aí que tá foda, gente. Você também. Vai! Filha da puta! Filha de uma puta! O que que tá acontecendo aqui que eu tô mandando sem parar? Pronto. Você voltou. Estou sem vida! Caralho, isso foi um tiro! Eu estava fazendo o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar os artigos, só que aí um maluco começou a morrer, eu tive que ir rever ele, carai velho, essa aqui tá foda Esse vídeo vai ficar, ó, não bosta Download infinito Mano, ó, você que já Acho que eu não vou ficar no final só pra você Se você tá no meio, eu vou ficar comandando esses peixinhos aqui, ó Olha o time que eu tô tomando, ó, com uma flecha em outra que cai aqui, ó E que eu não tenho como desviar, não sei o que fazer Eu tô aqui, ó, pulando um lado pro outro, sem parar e tal Pra não me acertar, né Toma Caralho, agora, hein Cadê o Pico que não dá pra dominar? Ah, eu tirei o Shadow Dominator pra poder fazer o Shadow Strike em isso aqui Tem que ter uns comandos assim, né Descer agora, comandar, o que? Atacar esse tipo de orc, e ele fica atacando os artigos Descer da minha vida Beleza, agora o que eu tô fazendo? Ah, ah, ah Você vai encontrar ele e usar para mostrar tudo o que acontece com aqueles que foram propostos ao vivo Não vai matar ele não, caralho Se você não me ajuda, eu vou tentar Ele não cangela? Eu tô tentando Só que uma vez que aperte o bola, ele ataca alguém e a gente curar Beleza Eu só queria ter morrido, mas não morrer Mais um pra outro lado Fora O maluco sumiu, eu tô pegando todos os carinha dele Tem uns amigos Seus amigos são meus amigos aqui, rapaz Tá fora, mano Eu vou encontrar suas mãos Com certeza É que você tem um braço, cara Não me en 맛있ou Eu vou entrar, cara Não me engrossar É que você não te dá O que você não faz? Você tem uma pedação Você é a minha Não me engrossar Eu vou entrar para você Você tem uma pedação Eu vou matar ele? Não, eu não mato ele não. Tá vendo, eu cuido dos meus, salvo a maioria de todo mundo, ainda trago mais maluco pra gente. O que vocês vão atrás dos caras? Não, mais uns seis malucos que dançam. O que vocês vão atrás dos caras? 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 Quem que é o mais forte? 26 né? O que vocês vão atrás dos caras? Não né? 25 aqui. Com um portão de ferro. Tem um 25 aqui. Com os defenders. Tem um 22. E dois. Com o Poisonos. Tem um 23 aqui. Com os caras. Esse aqui só quando? 40. 30. Ah, mais um leva. A boxa potifaria aqui. E dois. Ó. Um. 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 Um.